Que afeta a academia coletiva e reivindica a aprovação do projeto didático e do projeto de homofobia e do projeto da Câmara, PNC-122, que há mais de seis anos está abandonado nas capetas do cenário, que há mais de seis anos mefa por favores de políticos que não nos dão nem sequer satisfação. Por políticos corruptos que não nos dão garantia da criação de polícias públicas. Então, galera, não estamos marchando pelo direito contra o direito de ninguém. Estamos marchando em defesa da vida, em defesa do amor, em defesa das coisas e armeias. Vamos invadir nosso programa, vamos coerir essa cidade. Eu quero agradecer mais uma vez o apoio imenso do nosso querido deputado Cristiano Alonso, que vem o único que nos apoiou e vocês verão ao decorrer das paradas que não acontecerão mais. O canal é esse, abre com chave de ouro, abre com chave de diamante, a celebração da diversidade do destino federal. Muito obrigada pela presença de vocês. O nosso querido deputado Cristiano acaba de chegar, vai discursar algumas palavras para vocês. Vou recebê-lo aqui com imenso prazer. E logo em seguida nós daremos continuidade às falas políticas, às falas das ONGs que também fazem o trabalho. Quero agradecer imensamente à Secretaria de Cultura, ao GDS, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, à Administração Regional do Gama, na pessoa do senhor Ala, chefe de gabinete, ao senhor Administrador Márcio Calhares. Trabalho sério, gera confiança. Muito obrigada à Administração Regional do Gama, à Secretaria de Segurança Pública, à Secretaria de Segurança Pública, que produzir tão confidentemente a segurança deste evento. Muito obrigada. Aqui tá rolando... Rapaz, como é que é o nome aqui? É Gama Gay? Desse do negócio aí. Gama? É. É passeata gay. Passeata gay do Gama? É passeata gay do Gama. Obrigado aí. Tá rolando aí, a passeata gay do Gama. Galera, vou chamar agora aqui o representante da ONG, o Basta Almoderia, Francisco de Assis, para dar algumas palavras para vocês. Seja bem-vindo, Francisco de Assis, ao Gama. Seja bem-vindo à celebração da diversidade do Distrito Federal da Joana. Obrigado, amigo. Só não é Francisco de Assis. É um santo maravilhoso, mas é Francisco Albuquerque, presidente do grupo Basta Homofobia, e pedi a vocês... É, aqui tô chegando à casa do meu pai aqui. ...de todo tipo de... ...a gostaria dos pais aqui. E aqui é o povo, não só no Distrito Federal, como no Brasil inteiro, não podemos esquecer que, enquanto nós estamos aqui nos divertindo, nos alegrando bastante, muitos LGBTs no Brasil e no Distrito Federal...